Estamos de volta para o segundo tempo, que já era para ter começado, mas sabe por que não voltou? Porque o Jaime Cuen ainda não voltou para campo. Os times não podem atrasar, senão o árbitro fica bravo, mas o árbitro atrasa. É brincadeira o Jaime Cuen. Olha a demora, ele está atrasando o segundo tempo. Olha, Miguel Fortunato, Rodrigo Brito, lamentável a postura do nosso Jaime Cuen, que é comentarista do NET Cidade. Ele estava lá, foi ao banheiro, ele foi ao banheiro, se atrasou e ficou conversando durante o caminho. Falta de profissionalismo total do Jaime Cuen. Olha lá, todos os jogadores já apostos, esperando o senhor Jaime Cuen lá. Está conversando, não está nem aí para o profissionalismo. Então esse é o Jaime Cuen, que o assinante do NET Cidade já está vendo. É brincadeira, Rodrigo Brito. Os jogadores prontos para começar o jogo, o Jaime Cuen conversando, batendo papo. É sacanagem. E olha o passo que ele veio para o meio de campo. Olha a vontade. No passo da tartaruga, numa vontade, praticamente de bengala, o Jaime Cuen retornando ao campo. É uma atitude totalmente desfavorável, não deve ser seguida. O Jaime Cuen mostrou totalmente uma responsabilidade. E vai começar o segundo tempo agora, depois de meia hora. Com muito atraso do árbitro, o segundo tempo vai começar. Bola rolando. Segunda etapa começa. Zero para o jacaré, zero para o cope. Brincadeira, Jaime Cuen. Depois não quer que fale mal. É, não. E depois fica falando. É, vocês comentaram isso. Vocês comentaram aquilo. Dá motivos. Totais. Motivos e muitos motivos. Com certeza. São inúmeros motivos. Jaime Cuen mostrando que realmente é uma atitude antiprofissional. Em vez de ser o exemplo. Olha o goleiro mal soltando a bola dentro da área, mas conseguiu se recuperar. Porque qualquer jogo de futebol, o árbitro chega antes do time. O Cuen não. O Cuen tem postura diferente. Ele é diferenciado. Ele chega depois do time. Ele é o último a chegar. Esqueceu de avisar ele que o jogo já tinha começado. É a estrela do espetáculo, né, o Jaime Cuen? Por isso que ele se dá esse luxo. É, ele quer ser a estrela, mas não consegue. Vamos parar de falar o nome dele agora. Estamos dando muito ibope para o Jaime Cuen necessariamente. Sem moral para o Jaime Cuen. Vamos seguir o jogo que é bem melhor. Não devemos falar de Jaime Cuen, então, em protesto ao atraso dele. Greve contra o Jaime Cuen. Então não vamos falar mais o nome deste cidadão de laranja que está parado, parado no meio de campo. Sai jogando a equipe da Coppe. O domínio do Cruz foi meio de testa, meio de barriga e a bola sobra para a equipe do Jacaré, que já manda para o campo de ataque. Olha só, meu querido Jaime. O Jaime deu ali uma pequena vacilada, camisa número 26 da Coppe e deu a bola de presente para o 26 da equipe do Jacaré, o Pedrão. Aí o desvio, a disputa de bola, falta marcada para a Coppe. Mas a gente já reparou aí uma alteração no time do Jacaré. Entrou o Pedrão, número 26, e saiu o Eudes, o número 15. E já demonstrou a diferença, né? O Eudes é um jogador um pouquinho mais rápido, mas o Pedrão tem mais força. Ou seja, isso pode fazer a diferença e pode pegar o goleiro da Coppe, o Augustinho, desprevenido. Domingos manda para o campo de ataque, tentando pegar a zaga do Jacaré, desprevenida, não conseguiu. Jaime, agora sim, foi bem, agora sim, acertou a bola, manda a bola para frente. O Jacaré tenta o domínio. Corre, insiste. Tenta do lado esquerdo brigar pela bola, ela sai e a posse de bola é para a equipe que atua o Jacaré, mas que se chama Coppe. Essa equipe que vem para o campo de ataque agora. Hélio, Jacaré. Domina, faz o passe com o Domingos. Invade, parte para cima da marcação. E Guineu aperta, consegue fazer o desarme, tira ali o perigo. A bola é para o Pedrão. Na velocidade ele briga, ele disputa com o Rubinho. E aí, o que aconteceu com o Rubinho e com o Pedrão na disputa? O Pedrão, praticamente um trator, deixou o Rubinho comendo um gramado sintético. Passou por cima, foi para cima do Rubinho, sem chance alguma. Uma bela atuação do Pedrão no momento. Quase que o Rubinho fez uso ao nome e foi ultrapassado nessa bola, hein, Bianca? Não, sem dúvida. Agora, daqui a pouco, eu vou pedir para o Perrella fechar no Rubinho, que ele joga com um buné no calção. É hilário. E mais de lá, eu fui o tchauzinho que ele deu para a câmera agora. É que a câmera não estava nele, mas deu um tchauzinho para a gente, Rodrigo. Mas vale lembrar que o Pedrão pode ser o destaque do seu tempo. Entrou bem, já teve uma oportunidade, chutou bem de fora da área. Agora, atropelou, deixou o Rubinho para trás. Como na Fórmula 1, o Pedrão vai dar um grande trabalho para a zaga da Copa. Olha a imagem, hein? Você já usou o buné no calção quando jogava bola, Bianca? É a primeira vez que eu vejo isso no futebol. O assinante está tendo o privilégio de ver o Rubinho, que ele ficou com vergonha da câmera. Ele deu risada. Hilário esse agora o Rubinho. Mas o Rubinho é gente boa. Deixar aqui um abraço para ele e para todos os familiares dele. Cruzamento pra águia. Afasta a zaga de cabeça. Sai jogando a equipe da Copa. E que, pra você que chegou agora, pra você que chegou agora nesse segundo tempo, o primeiro jogo dessa decisão da categoria B, do torneio bola no pé aqui do Clube Atlético Aramaçã, foi 1x0 para o Jacaré. E agora, a equipe da Copa precisa ganhar de 1x0 também, pelo menos, para levar o jogo para os pênaltis. Mas a equipe do Jacaré pode ampliar essa vantagem. O cruzamento vem e o Augustinho, tranquilo, faz a defesa com as duas mãos e já manda a bola pra frente. Olha o domínio, Rodrigo Brito. Aí deixou a desejar o nosso querido Paredão. É o nome dele. Paredão. É nome de quem não sabe jogar nada. É uma grande coincidência entre o Paredes do Canal de Cidade e o Paredão da equipe da Copa. Em momento também, Rafael Brito, na hora de dominar, falhou, deixou a bola passar. O Paredão é o segurança nosso, nosso parceiro lá do Canal de Cidade, tem o mesmo nome do camisa 7 da equipe da Copa. E o futebol, pelo menos nesse lance, foi exatamente o mesmo. Combrança de falta que favorece o Jacaré. Seja a fim. Coloca a bola pra dentro. Luiz, desvia. Aí vem o chute pro campo de ataque. Pra corrida, na frente do cruz. Tentou correr, tentou chegar, mas o Mauro fica com a bola, domina com tranquilidade. Primeiros minutos dos 35 desse segundo tempo. Aí o Mauro esperou o cruz chegar, aí abaixou e pegou a bola. Tranquilo agora no campo de ataque. Pra gastar o tempo, afinal a equipe do Jacaré tem a vantagem do resultado. Aí o passe errado, mas aí com categoria conseguiu se recuperar na situação. Então, o camisa 35 que tem nome de bom jogador, o Miguel. Prata. Faz o passe, manda a bola na frente. Recebeu de volta o Prata. Algum problema, hein, Bianchi? Não, fale o nome de um jogador bom com o nome de Miguel. Não, fale Miguel Fortunato. Miguel Fortunato já é um, né? Miguel Fortunato é o nome de um jogador bom. Já não sabia de nenhum outro. Fala profissional algum. Miguel. Miguel Batalha, do Boca Juniors, volante. Meu Deus! Ou como diria Rodrigo Brito. Jesus! Campeão da Libertadores, Miguel Batalha. Miguel Batalha é nome do fundador do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista também. Jesus, Miguel Fortunato. Quem diria? Você falar que Miguel Batalha é um grande jogador. É que agora não vem a cabeça, mas tem outros jogadores com o nome de Miguel que também brilham aí. Principalmente na Espanha, afinal é o nome espanhol. É, pelo menos ele não falou o Miguel Veloso, que também vou te falar, hein? Pô, jogador português. Muito bom jogador. Quem te ama Miguel sabe tratar a redonda direitinho. Discordo, mas tudo bem. Respeito a sua opinião, Miguel. Enquanto a gente vai falando bobagem aqui, a equipe da Copa chega no campo de ataque. Aí o Paredão. Na direita vem o cruzamento pra dentro da área, afasta a marcação. Aí o Pedrão. Agora sem machucar ninguém, ele domina, vem pro contra-ataque e vem pro campo de ataque. Aí o Pedrão chega o Domingos pra fazer o toque e manda a bola. Lá pro goleiro Agostinho pra aliviar o perigo. Lembra muito o Júlio Batista, o nosso King do Pedrão, pela força? Exatamente. Bem forte. Aproveita bem as jogadas disputadas no alto, através do corpo. É um grande jogador com bom porte físico. Pode fazer diferença no chute e nas bolas aéreas, através da marcação. Com certeza ele vai sobrepor o Rubinho, que também é um bom jogador. Porém, é menor. Eu acho que é um jogador que não tem tanto físico avantajado como o nosso grande Pedrão, grande atacante. Ah, a categoria do Miguel. É nome de quem sabe jogar bola, com certeza. Tem falta a equipe do Jacaré. Aí o Jaime Quinn, falei o nome dele, não falei o nome dele pela categoria, mas é verdade. É protesto, não podemos falar o nome deste senhor de laranja. Verdade, esqueci. Perdão. Agora, eu acho que o Chicão precisa colocar qualidade no campo, né? Chicão, técnico do Jacaré. Técnico do Jacaré e colocar o Edson Costa, né? O Edson Costa lá, sentadão, folgadão, mas precisa entrar em campo e desenvolver o seu futebol aí. Nós queremos, e o assinante também, o assinante que acompanha o Lente Esportiva, quer o Edson Costa em campo para ver o futebol dele. Então, esperamos que o Chicão faça isso. Vamos lançar nesse momento a campanha. Entra o Edson Costa, porque todo assinante quer ver a habilidade do grande Edson Costa, como é um grande comentarista também no futebol, faz muito bem o papel. Vamos esperar, então. Vamos ver se Edson Costa vai entrar em campo nesta decisão. Jacaré no ataque. A tentativa era do Miguel. Aí a bola pingou na frente do jogador, do Jacaré, que é o Manuel. E aí quando a bola pinga, fica complicado, ele teve que colocar a mão na bola, falta, e o senhor de laranja ali deu cartão amarelo para ele. É, o juiz deu o cartão amarelo para ele, para o número 25, o Mané, né, que também o nome dele é Manuel, mas é conhecido aqui no clube como Mané. Ah, fica Mané, então. Aí ele acabou recebendo o cartão amarelo, tem uma boa oportunidade a cope com o Luiz, que é um dos que batem melhor na bola que está em campo aí hoje. Ele ajeita com carinho, vai e volta, olha a bola, olha a barreira, olha o gol, olha a posição do goleiro Mauro, vê o que pode fazer o Luiz. Camisa 18 nas costas, pé direito na bola, parte para a cobrança e ela vai direto no rosto do Pedrão. Aí o Luiz, de novo, tenta o chute, bola para dentro, o Prata buscava chegar, mas ela foi muito longa, saiu, é escanteio. Já ia falar que era ativo de meta, mas a bola desviou, é escanteio, vai o Luiz para a cobrança de novo. Aí pede a bola o Luiz, vão chegando na área, os atletas da equipe da cope para tentar o desvio de cabeça, todo mundo ali dentro, todo mundo esperando a cobrança que vem do Luiz. Ali o René Gaúcho dentro da área, buscando o desvio, o Prata, o Cruz. Vem a bola colocada, e aí o Prata desviou, ela fica dentro da área, chega a marcação para aliviar o perigo de uma vez, não de uma vez, né? Aí chega o Décio, consegue pelo menos tirar a bola de dentro da área. De novo, aquela espirrada de taco, por duas vezes consecutivas, por duas vezes seguidas, o Serafim espirrou o taco ali. Tá difícil passar um giz ali na chuteira, hein, Rodrigo Brito? Com certeza, faltou um pouco disso, porque espirrou o taco por duas vezes consecutivas, mas boa marcação, dois escanteios, favorecendo a equipe do Cope, ela vem para cima buscando o resultado positivo. E vem bola levantada, vem cobrança de escanteio. Vem o Rubinho, pode pintar o chute, quem fica com a bola é o Prata, ele domina, faz o passe mais atrás. Aí o Prata, bola muito longa, corre, se esforça o Rubinho, mas não conseguiu chegar. O Boné não atrapalhou não, né? Não, dessa vez o Boné não atrapalhou não, é porque a bola foi muito longa, muito rápida, por isso que o Rubinho não conseguiu chegar nela. Mas isso que eu ia comentar em relação à Copa, a equipe desperdiça a bola, toca muito rápido, acho que tem que ter mais tranquilidade, para de repente articular melhor jogadas pelas laterais ou através do meio, porque o Cruz está isolado sozinho, buscando as jogadas. Tem que ter alguém para acompanhar junto com ele, para de repente criar melhor as jogadas, as oportunidades. Pedrão. Dá um toque de calcanhar com o Pedrão, direto para a linha lateral, direto para o lateral, para a equipe da Copa. Irineu faz o desarme, a bola sobra com o Iberê, Jacaré aperta na marcação, já faz o passe, Miguel, coloca a bola no campo de ataque. E aí ela vem tranquila com o goleiro Augustinho, goleiro da equipe da Copa, equipe de azul, equipe que precisa de um gol ainda. A partida está indo, por enquanto, para a equipe do Jacaré, essa equipe de amarelo e preto, que está atacando do lado direito do seu vídeo, nesta segunda etapa, vai ficando com o título. A equipe da Copa precisa de um gol para levar a disputa para os pênaltis. Por isso vem de novo, com prata. O Jacaré pediu, ele vem para cima da marcação, chega ao desto e faz o corte. Serafim. Miguel. Recebe livre do lado direito. Pedrão pede mais na frente. Miguel. Pediu a descida do Pedrão, a bola passou pelo Rubinho. Mas a zaga da Copa está bem postada, conseguiu fazer o desarme com o Jaime. Aí o corta-luz bonito do Jacaré. Jaime. Corre e se estica, tenta chegar na bola. Consegue chegar na frente do Décio, mas a bola sobra com o Serafim. Manda para frente. Isildinha. Domina com o Iberê. Aí o Isildinha faz o passe de novo para o Iberê. Chega cortando. Chega dominando a zaga da equipe da Copa. Chega cortando e já mandando a bola para a frente. Luiz. Faz o cruzamento, apenas acompanha o Mauro. E está marcado o escanteio. A bola desviou em quem? Vale lembrar, Miguel, que... A bola desviou em quem? A bola desviou na zaga do Jacaré. No zagueiro do Jacaré que estava... Porque eu não vi a bola desviar. Então você precisa, no hospital, trocar esse óculos, Miguel. Porque até o nosso câmera, Miguel, Barça Perrella conseguiu reparar que a bola desviou na zaga do Jacaré. Mas ele está com a imagem aproximada. Ele enxerga. Ah, então está bom. Então tudo bem. Então está... Eu acho que dessa vez passa, Miguel. Bola colocada na frente do goleiro Mauro, que apenas vê ela passar pertinho do gol. O chute do Jacaré. Do Jacaré da Coppe. Passou pertinho do gol, pegou bem de primeira na emenda, na sobra. Apenas acompanhou o goleiro Mauro. Foi na bola, mas não chegaria. Ele teve que ver a bola passar perto e ser tiro de meta que favorece a equipe do Jacaré. Daqui a pouco o Eduardo Bianchi comenta. Primeiro vem o domínio. O Eduardo Bianchi não deixa a gente na... Calma, Eduardo Bianchi. Não precisa me cutucar. Eu quero falar desse lance. Calma. Agora sim você pode falar. Foi falta. Vai para a cobrança. Camisa número 34 da equipe do Jacaré se posiciona. O Wignel, Wignel batindo a bola e o Eduardo Bianchi comenta. Então, naquele lance que você acompanha agora na repetição. Você vai acompanhando aí nas imagens do nosso editor também, Miguel Fortunato. Uma bela batida na bola do Jacaré. Pegou de primeira. Você acompanha mais uma vez um replay aí. O chute em primeira do Jacaré. A bola passou pertinho. Realmente, grande chance a copter. Como a bola passou, Miguel? Do gol, como a bola passou no chute? Passou perto. Perto? Pertinho. Passou pertinho do gol. Passou pertinho. Então, em homenagem ao Eduardo Bianchi, você veio rever mais uma vez o chute do Jacaré. Essa bola que passou perto poderia ter decidido o campeonato, mas não entrou. Não conseguiu, por enquanto, levar a partida para os pênaltis. Por enquanto, ainda 0x0. Por enquanto, o Jacaré vai ficando com o título do Jacaré. A equipe, não o jogador. Nosso assinante tem que ver e rever porque foram poucas as oportunidades como essa do jogador da Copa. Mas vai lembrar que nossa campanha continua. Edson Costa entra em campo. Chicão, por favor, coloque o Edson Costa porque vai ser a diferença na partida. Enquanto a gente espera o Edson Costa entrar em campo, você rever mais uma vez, portanto, o chute do Jacaré. A bola que passou perto. O jogo é o chute do Jacaré, praticamente. No tempo, foi o chute do Jacaré. E foi o lance que poderia ter decidido a competição, né, meu querido Eduardo Bianchi? Sem dúvida. E eu estou na campanha. Eu acredito que Edson Costa entrará em campo. Estamos esperando. Chicão, então, todos nós a expectativa para que Edson Costa entre. Rubinho afasta com toda a sua classe e manda a bola para frente. O Cruz desviou de cabeça, a bola sobra com o Prata. Aí chega no desvio, chega com força, um mané para mandar a bola para a linha lateral. Aí um garotinho. Manda a bola de novo. Tudo isso aos 16 minutos e 38 segundos desse segundo tempo. Tem 19 por jogar ainda. Vamos até 35. Passe para o Jacaré. Ele já quase fez o gol. Tenta fazer o chute e não conseguiu. Prata. Perde a bola. Vem para o campo de ataque. É a chance do Pedrão. Na direita ele domina. Pode ajeitar para o chute de primeira. Bateu o Pedrão. Acertou a trave. Na boa chance que teve o Pedrão. Ele acerta a trave na melhor chance do Jacaré no jogo. Rodrigo Brito. Grande jogada de Pedrão. Mostrou no início do segundo tempo. Também no chute. Mas a bola que você vai para fora dessa vez. Ele pegou muito bem. Bateu o travessão. Se fosse gol show ganharia 30 mil reais Pedrão. A bola foi ali na forquilha. No gol show é mais quando a bola batia na forquilha. Eu lembro que era 1 milhão quando a bola entrava no ângulo. Quando ela batia no ar era 500 mil. Aí nas traves eram 10 mil e 20 mil. 10 mil embaixo no pé da trave e 20 mil em cima. E aí na forquilha acho que era 50 mil reais se eu não me engano. Esse é o meu afortunato. Assistia todo domingo. Era isso? Você confere? Não, confio em você meu afortunato. Porque você era o grande espectador do grande Silvio Santos no gol show que tu passava todo domingo à tarde. Ah, é televisão. Tá falando de futebol ou assisto? Então tudo bem. Esse é o Miguel Fortunato. O momento de cultura de Miguel Fortunato. Não, o gol show não era na cultura. Era no SBT. Então não é SBT, mas o momento de cultura. Cultural. Cultural. Você quer que seja melhor explicado nos mínimos detalhes. Então é o momento cultural de Miguel Fortunato. Rodrigo Brito, fã da pra ser nossa. Bola colocada na direita. Jacaré com a bola. Iberê. Na intermediária. Domina o Jacaré, chega em cima. Consegue ficar com a bola ainda. O Décio faz o toque do lado direito. Miguel. Buscou o corte pra cima do Rubinho. De pé direito o Rubinho faz o toque. Bola mais atrás. Deixou passar o Irineu. Aí teve que vir pra fazer o corte pra consertar o Santão. A marcação chega, corta. O Jacaré vai se defendendo. Mas a bola não saiu. Ela pingou. Parecia que ia sair e não saiu. Miguel. Trabalha com o Irineu. Toque no meio. Seraphim. Faz o toque. Manda a bola em velocidade pro Miguel. Que tentou chegar, mas o Jaime foi mais rápido. Chegou e fez o corte. E aí vocês viram um pedaço do meu cabelo nas imagens. Que beleza, hein? Obrigado, Bianchi. Foi o cabeleireiro essa semana. Miguel, parece que você nunca fez um workshop que não pode aparecer na frente da câmera. Sempre você tem que se afastar da câmera pra não ficar a imagem. Vamos ver o futebol e não. Miguel, for tu ato de perfil. Ah, eu gosto de aparecer. Não tem jeito. Eu vejo uma câmera e eu gosto de aparecer na frente. Eu tenho meus momentos Roberts também, mesmo narrando. É verdade. Até por isso o assinante pode ver aí o tanto de caspas que você tem. É uma vergonha. É momento ré agora de Eduardo Bianchi. Praticamente o cabeleireiro Eduardo Bianchi. Eduardo Bianchi que gosta muito de falar de cortes de cabelo. Ele que tem de tudo. De estilo, de moda e coisas afim. O Eduardo Bianchi que não gosta só de futebol. Gosta desses assuntos um pouco diferentes de quem gosta de futebol. Eu não gosto, mas minha mãe tem salão de cabeleireiro. Juntamente em parceria com a minha tia. O Bianchi ensinou a fazer escova. Não, não me ensinou não. Mas olha, você tá precisando. Aí o Eduardo Bianchi. Sempre delicado e bem sutil. A Perrella não ganha. Enquanto isso, o Marcio Perrella dando uma bronca e Miguel Fortunato. O Marcio Perrella que tá pegando essa imagem aí. Esse cruzamento pra dentro da águia. Afasta a marcação. Se tiver ruim, ele se pode. Corta a zaga do jacaré. Desce e manda a bola pra frente. Afasta o perigo de uma vez. Rodrigo Brito, quanto tempo de jogo? No momento, temos 20 minutos e 55 segundos. Então, pouco mais... Pouco mais de 14 minutos, portanto. De grande futebol. Teremos de... Grande futebol. O grande futebol apresentado até o momento. Tendo mais 15 minutos pra usufruir desse bom futebol. E poderíamos usufruir de um gol agora. Isso se o Cruz conseguisse roubar essa bola e mandar a bola pro campo de ataque. Não deu, Rodrigo. Não deu pra ajudar o Cruz. Olha o contra-ataque. Você garante que vai sair gol? Acredito que pode ser um bom lance. Não acredito no gol, mas um bom lance. Até porque no pé de Pedrão a coisa vai bem. Bom, do Pedrão a bola veio pela direita. O Pedrão já se movimenta pela área. Miguel. Faz o passe. Arlindo. A bola bate no Rubinho. Sai pela linha lateral. Lateral pro Jacaré, Rodrigo Brito. Falei meu, Fortalto. Foi um bom lance. Porém, não foi no gol. Mas aí a equipe continua no ataque. Buscando o gol pra finalizar a partida. Porque um gol do Jacaré. A equipe já pode levantar o troféu. Já tá com uma mão e meia já no troféu. Pelo fato que o primeiro jogo foi um resultado positivo pra equipe do Jacaré. Então a equipe da Copa tem que inverter e fazer um gol. Caso contrário, a equipe de azul leva o troféu pra casa. E isso foi um bom lance? Foi um bom lance. A bola bateu no zagueiro que jogou pra lateral. Isso foi um bom lance? Pro bom futebol, tudo é bom lance. Bola pra área. Vem o Cruz tentando o desvio de cabeça. Ele vai apostar a corrida com o Mauro e ganhou. Mas o Mauro foi esperto com a mão direita. Conseguiu segurar a bola e evitar o perigo de gol. Que assustava a equipe do Jacaré. O gol que poderia levar a decisão para os pênaltis. Domina bonito o Pedrão. Miguel. Jacaré fez o desarme. Volta o Iberê pra fazer o corte. Décio. Mais atrás com o Serafim. De pé direito manda a bola pro campo de ataque. Jaime desvia de cabeça. Essa bola vai se perdendo pela linha lateral. E avança mais um pouco a equipe do Jacaré, Eduardo Bianchi. É, e nesse lance agora a zaga foi bem, né? Não deixou que a bola pingasse. O Jaime de cabeça bateu na bola. Jogou pra lateral. Como tem que ser feito? Não pode deixar essa bola pingar. Parece que nesse segundo tempo a defesa prendeu. O tempo vai passando, Rodrigo Brito. E o tempo pro Edson Costa entrar tá diminuindo. Acho que nossa campanha não vai dar muito certo, hein? Temos esperança e com certeza pode sim o Edson Costa. Até porque temos aproximadamente mais 10 minutos. Edson Costa pode entrar sim. Com certeza. Até porque Edson Costa tá no aquecimento no momento. Então provavelmente Edson Costa entrar sim no decorrer da partida. Até porque tem mais 10 minutos de jogo. Um bom futebol. Eu só entendo uma coisa, Miguel. Por que Pedrão ele é reserva? Ele trouxe um tempo. Ele trouxe super bem. Tá dando um baita trabalho pra equipe da Copa. Ele até cobrou agora uma jogada. Por que não toca de primeira? Por que não toca de primeira pra equipe? E Edson Costa tá se preparando. Agora sim. Agora o jogo vai esquentar. Edson Costa vem pra campo, Eduardo Bianchi. É, agora esperamos aí que possa dar uma movimentação maior na equipe do Jacaré. Ele já tá ali, ó. Já tá ali, ó, perto do mesário. E o Pardal cornetando aqui. Falando o chefe vai entrar. Acho que é o chefe dele. Miguel, arrisca o chute de longe. Acompanha o Agostinho. A bola saiu. Daqui a pouco o Edson Costa em campo. Rodrigo Brito. Agora sim? Agora vai? Agora o jogo vai esquentar? Agora é o futebol de alto nível. Agora sim. A nossa campanha entre a Edson fez a diferença. Vai fazer a diferença se o assinante pode ver um grande futebol. Artículo nas jogadas, tocando a bola com grande futebol. Um instante que o Eduardo Bianchi deu um grito aqui atrás da transmissão. Paga o Pardal. O Eduardo Bianchi assobiou o Pagopardal. É, o momento entre o Eduardo Bianchi e o Pardal aqui no decorrer da partida. A conversa entre eles. Porque os dois gostam muito do Edson Costa. Vem querem ver o grande futebol de Edson Costa. Substituição tá aí em campo, então. Edson Costa tá em campo. Saiu o Izildinha e o Edson Costa tá em campo. Na equipe já caga. Será que no primeiro toque na bola ele já resolve? Tá aí ó, na entrada da Águia. Esperando receber o cruzamento. Vem a bola pro goleiro Agostinho que desviou. Afasta a marcação. Bola já ia sobrando pra ele. Décio fica com a sobra. Bateu de pé esquerdo. Desvia a marcação. Brigou o cruz. Décio levou a melhor. Aí só tem homem de azul. Só tem homem de azul aí dentro da Águia. Então a equipe da Copa fica com a bola. Vão se recompondo na defesa os jogadores do Jacaré. Deu certo. Vem o desarme. Aí o passe do Irineu que já encontra o Décio. Que já sai jogando de pé esquerdo. Faz o passe no campo de ataque. Falta marcada. O Edson Costa entrando em campo com a camisa 36. 3 mais 6 é 9, né Rodrigo? É, numerologia de matador. Lá vem Edson Costa numa falta. Pode ser uma grande chance pra equipe do Jacaré. Através de uma bela cobrança do Edson Costa. Vamos aguardar. Lá vem ele. Pé direito na bola. Edson Costa partiu pra cobrança. Agostinho fez a defesa, mas já mandou a primeira no gol. É, acabou faltando um pouquinho de força. Só que foi inteligente, porque a bola pingou antes de chegar no goleiro. E isso sempre complica. O Agostinho tava bem colocado. Fez a boa defesa. Só que foi uma boa cobrança. Faltou um pouquinho de força. Copa no ataque. Cruzamento. Bola bate em cima do Mané. Igneu fica com a bola. Praça aí no contra-ataque. Bola com Edson Costa. Trabalha com o Igneu. O Décio tenta chegar na bola. Ela foi muito longa. Então é o Pedrão que vem buscar. Aí o Pedrão pegou mal na bola. Deu a redonda de presente para o Jaime, que já faz o passe com o Hélio, que é camisa 9, mas é zagueiro. Exatamente. Mas vem jogando bem. A equipe da... A zaga da Copa está se postando muito bem desde o primeiro tempo. Tirando as jogadas, marcando muito bem. Apesar do Pedrão dar bastante trabalho, a equipe tá dando conta do recado. E segundo o Pardal, Edson Costa é o Mustang. De acordo com ele, né? Quando eles trabalhavam juntos. Um dia, Edson Costa chegou com o Maverick. Até porque Sir Edson Costa chegou com o Maverick. Desde então, foi conhecido como Mustang. Domingos. Ele já viu o chute direto. Na área domina a equipe com o Cruz. A equipe da Copa, com o Cruz. Faz o passe lá do lado direito. Chega para fazer o corte e a marcação. O jacaré vai se fechando, o tempo vai passando. Ali. Fez o corte, acompanha a saída de bola. O Paredão deixou a bola sair. E aí o Hélio faz o passe errado. Deixou a bola sair. Arremessa o lateral para o jacaré. Devolveu a posse de bola. E aí tá apagado o jogo. Reversão marcada, Rodrigo Brito. Jogador de uma experiência dessa, de um quilate desse, não pode se dar o luxo de ter uma reversão no lateral, numa decisão. Parecia alguém aqui do meu lado. Não parecia com você, Miguel Fortunato, esse lance? Quem tá do seu lado é o Eduardo Bianchi. Eu estou na sua frente. Ah, eu tô atrás de você, então? Eu tô atrás de você, Miguel Fortunato. Cuidado, Rodrigo. São nove horas da manhã, Rodrigo Brito. Comentarista que não se contém, nosso querido Rodrigo Brito. Segafinha acompanha. Domingos. Manda a bola pra Águia. Mauro faz a defesa tranquilo. O Pedrão entrou e saiu, Rodrigo Brito? Por que o Pedrão saiu? Não entendi, ele saiu super revoltado aqui do nosso lado, tá gritando, critica, não concordou com a substituição, também não concordei, porque o Pedrão tava super bem, tava dando trabalho pra equipe da Coppe, não entendi a substituição do Chicão realmente. Rubinho, com toda a sua classe, faz o passe pra dentro da área com o Hélio. Trabalha a equipe da Coppe. Trinta minutos jogados deste segundo tempo. Então, cinco por jogar, cinco minutos é o tempo que a equipe da Coppe tem pra fazer o gol e levar a partida para os pênaltis. Quem me chama é Rodrigo Brito. Pedrão saiu xingando aqui, Miguel Fortunato, mas eu acho que vale a confraternização até. Se for pensar taticamente, Pedrão, ele é fundamental, porque a equipe só um empate conquista o troféu, conquista o título. Então, o Pedrão tá acionando muito bem a bola lá na frente. Porém, eu acho que todo mundo tem que entrar, é clima de festa, confraternização. Então, o Pedrão, por isso que ele acabou sendo substituído. Porque, taticamente, ele foi fundamental só o tempo. As melhores jogadas foram através do Pedrão. Porém, eu acho que todo mundo tem que participar nesse clima de festa que é tão importante aqui no Clube Atlético Aramaçã. O Chicão é quem sabe das coisas, ele quem decide quem entra e quem sai. Não, e o Pedrão, como disse o Rodrigo Brito, ele saiu bravo, revoltado, mas precisa entender que todo mundo precisa jogar. E o camisa 19 acabou entrando, né? O Miguel Fortunato vai até passar aí pro assinante, o Emílio, que não havia entrado ainda na partida. Vem pro jogo participar, estamos aí com 30 minutos, restando 5, mais os acréscimos do árbitro. Então, precisa todo mundo participar. E fica muito mais fácil pro Jacaré, que depende do empate pro pênalti, mexer na frente e não atrás, já que o setor defensivo está bem nesse segundo tempo. Edson Costa domina, busca o passe, consegue encontrar o companheiro, bola com o Iberê, Irineu dominou, vai ajeitar a bola pro pé esquerdo, bate de pé esquerdo pro gol, e a bola acerta o travessão, pinga a volta, e aí o Augustinho faz a defesa. O Irineu mandou uma pancada pro gol, Rodrigo Brito. O time do Jacaré, várias bolas na trave, bateu super bem a equipe, tem jogadores diferenciados como o Irineu, o Iberê, então a equipe tá bem, controlando o resultado, até porque o banco já pede falando da partida, pede pro senhor ali, o senhor de laranja, acabar já da partida, porque já acredita que já deu tempo suficiente, que são os 35, mas não, ainda faltam mais 4 minutos para encerramento da partida, fora os acréscimos. E eu discordo, Rodrigo Brito, eu acho que não é o time Jacaré que está aí chutando várias na trave. O problema é aquela trave, porque no primeiro tempo a Copa estava atacando lá e bateu justamente no travessão. No segundo tempo, mais duas bolas no travessão. Ou seja, aquela trave ali, os três paus estão benzidos. O pessoal só chuta a dana na trave, eu acho que fizeram uma aposta antes do início da partida, que batia mais a bola na trave e a competição tá bem acirrada. Realmente, tá bem acirrada a competição, assim como esta competição do torneio Bola do Pé está acirrada, ainda está aberta, tem 2 minutos e meio ainda de jogo, e a equipe da Copa precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis, já o Jacaré vai ficando com o título. Goleiro Mauro tem o tiro de meta para fazer a cobrança. Aí ele se posiciona, vê para onde ele vai mandar essa bola, é para o campo de ataque. Bola buscava o Iberê, chega para fazer o corte, a marcação com o Luiz. Está o Iberê. Domingos chega, aperta na marcação e aí chega para dar um chutão. O Serafim. Coupe com a bola. Estantes finais de jogo. Talvez demore, né, para uma equipe chegar no ataque, então talvez essa seja a última chance, a última alternativa de ataque dessa equipe da Copa. E por isso, atenção, por isso o Cruz tenta dominar a disputa, briga pela bola. Domingos. Arrisca direto para o gol para tentar complicar a vida do goleiro Mauro. Esse, por sua vez, só acompanha ver a bola sair, tem o tiro de meta novamente para cobrar. Ah, 34 minutos, já na base do desespero, Domingos tentou pegar um chute ali difícil, né, de primeira. Pegou mal na bola, o tiro de meta e o Jacaré vai cozinhando o galo, vai segurando a posse de bola, vai se aproximando do título do bola no pé aqui do Clube Atlético Aramaçã. Aqui no campo, João Ramírez, gramado sintético, o que faz com que a qualidade seja melhor. Só que, infelizmente, os jogadores não contribuíram muito e a gente entende até pelo fator da idade, os jogadores já muito experientes. É, Miguel, a equipe do Jacaré já está na contagem regressiva para comemorar o título, mas concordo com o cuidado do Bianchi, apesar da técnica não favorecer, devido à idade, condicionamento físico, mas acredito que foi um bom jogo. Apesar do 0x0, tivemos diversas chances, várias bolas na trave, infelizmente, acho que foi falta de sorte do que realmente a competência de jogadores, porque competências tiveram de sobra. Porém, faltou um pouco de sorte nos momentos decisivos. Já que você está falando, quem foi o melhor em campo da equipe da Copa? Na equipe da Copa, o goleiro. Augustinho. Augustinho fez a diferença. No primeiro tempo ele fez umas defesas, no primeiro tempo também foi super bem. E o Iberê também é um bom jogador, é o principal nome na equipe da Copa. Até porque ele é chico das jogadas, ele que foi responsável pelo meio de campo da equipe. Na equipe do Jacaré, quem se destacou, Eduardo Bianchi? Rapidamente, só queria fazer dois destaques na Copa. Um, o Luiz, lateral direito, que foi bem no jogo. E o lateral esquerdo, o Rubinho, né? Ele foi o personagem do jogo, com bonezinho na cintura, jogando de óculos, carequinha. Ele foi o personagem da partida. Já o destaque do time do Jacaré, achei o Iberê. O Iberê mostrou ali qualidade, boa técnica, falta um pouquinho de velocidade, normal. Mas bom jogador, o Iberê, camisa 31 do time do Jacaré. E quem deu? Edson Costa dominou, bateu de pé direito, acompanhou o Augustinho. E sabe o que aconteceu com a chance do Edson Costa, Rodrigo? O que, Miguel? Passou pertinho do gol do Augustinho. Quase, quase o Edson Costa colocou a bola lá dentro e fez o único gol do jogo. E a atuação do Edson nesses poucos minutos que ele atuou, Rodrigo? Foi fundamental, segurou a bola, até porque o Jacaré tem a necessidade disso. O Jacaré segurava a bola pelo fato que só o simples empate favorecia a equipe. Então o Edson fez um papel importante, segurou a bola, criou duas oportunidades. Uma na falta, que assustou o goleiro da equipe da Copa e agora nesse chute. Guilhermeu faz o passe com o Miguel. Na direita, ele traz para o pé direito, faz o cruzamento. E aí o pênalti está marcado. O pênalti em cima do Iberê está marcado. O Iberê vibra. Indiscutível, Bianchi? Indiscutível, foi bem o árbitro, que eu não vou citar o nome. O Iberê foi empurrado e agora a pênalti. E o Edson Costa já está ali pedindo a bola. Essa é minha, ele falou. Já pegou o número 36, Edson Costa vai para a cobrança. Mas olha, o Agostinho é bom goleiro. Edson Costa na bola. Agostinho no gol. Eduardo Bianchi diz que Agostinho é bom goleiro e pode pegar. Edson Costa se posiciona, o árbitro apita, ele parte de pé direito. Gol do Jacaré. É o gol que consolida a conquista do bola no pé do ano de 2009. Edson Costa abre o placar e está na rede. Rodrigo Brito bateu com categoria. Sem chances para o goleiro Agostinho, que foi para o canto oposto. 1 a 0, gol de Edson Costa. Colocado, com classe, aquele toquinho no meio. Enquanto o seu Agostinho foi tentar adiviar o canto, foi para o lado direito. Mas Edson Costa com a sua classe, sua técnica, colocou no meio. Nossa campanha deu certo. Entre Edson Costa e está aí o resultado. Fizemos a campanha e ele resolveu. Não foi uma campanha à toa. Isso demonstra que a gente conhece o pessoal da Aramaçã. Pedimos o Edson Costa 1 a 0, gol de quem? Edson Costa. Edson Costa. O craque que a galera gosta. Botou a bola na rede e apenas acompanha o Mauro e deixou a bola sair. O jogo vai terminar. Conquista merecida da equipe do Jacaré, meu caro Rodrigo Brito. Pelo primeiro tempo, eu acho que não foi merecida pelo fato que a Coppe dominou, criou as principais chances. Já há algum tempo a Coppe já tem, eu acreditava, uma postura de frente, agressiva e para cima, porque precisava do resultado. Mas não, a equipe, eu acho que deu uma relaxada, ficou um pouco morno a coisa para a equipe da Coppe. Teve dificuldade de encontrar algumas jogadas pelas extremidades ou pelo meio. Enquanto o Jacaré fez seu papel, que foi segurar o jogo. Agora acabou sendo premiado com um gol final com o grande Edson Costa. Jacaré vai conquistando o título. Campeonato boa no pé de 2009 e é do Jacaré. E no instante em que o jogo termina, agora é assim que acabou o jogo, a gente diz o nome. Jaime Cunha Pita e encerra a partida. Um para o Jacaré, gol de Edson Costa, zero para o Coppe. Eu queria agradecer ao Eduardo Bianchi e também ao Rodrigo Brito, que fizeram a transmissão comigo, Miguel Fortunato. E obrigado a você, amigo do NET Cidade, que acompanhou conosco esta final do Bola no Pé. Tem muito mais futebol ao longo das próximas semanas do Canal NET Cidade. Fique ligado, continue com a nossa programação. Muito obrigado, Canal NET Cidade. O Bola no Pé.